Afinal de contas, por que o tráfego pago atrapalha tanto o tráfego orgânico, né? A gente já sabe que isso é uma realidade, você que investe em tráfego pago sabe o quanto fica ruim o seu engajamento. Você até muitas vezes se pergunta, né? Será que o Instagram faz de propósito? Será que eu parar de investir em tráfego pago agora o meu orgânico nunca mais vai ter resultado? Será que o Facebook tá fazendo isso pra que eu seja um investidor pra sempre do tráfego pago? Pois é, a gente fica pensando todas essas coisas e é inevitável. O tráfego pago, ele interfere e muito no tráfego orgânico. E hoje, você que investe em tráfego pago, esse vídeo é justamente pra você. Pra que você não tenha ou pelo menos diminua esse impacto que foi gerado na sua conta. Então é o seguinte, pessoal. O tráfego pago, ele interfere no orgânico. Por quê? Quando você vai usar o tráfego pago, você está atraindo pessoas que elas têm interesse em geral em comprar algo de você. E isso significa que você está atraindo pessoas qualificadas. Mas em geral, essas pessoas, elas não têm interesse em engajar com você porque elas estão querendo algo final. E quando essa pessoa, ela vem... Porque quando a gente traz a pessoa pelo tráfego pago, ela até pode estar interessada, mas isso não quer dizer que ela vai comprar de fato. Então você trouxe uma pessoa que é interessada, mas que não vai comprar. Então ela fica ali e ela acaba não engajando com o conteúdo de uma forma, né? Geral. Então ela mais atrapalha nesse quesito de engajamento do que ajuda. Tudo bem que essa pessoa pode comprar e tal, e isso seria incrível. E tráfego pago é bom pra vender de fato. Mas no que diz respeito a crescimento e engajamento, ele dá uma prejudicada boa, tá? Beleza. Então a gente está atraindo pessoas que no final das contas não vão engajar. E não vão estimular que o nosso orgânico funcione porque ela está interessada em comprar algo. Beleza. Essa pessoa, ela vira a base que sustenta o nosso engajamento. E aí o algoritmo olha pra aquelas pessoas e fala, olha, mas tem essas pessoas aqui parecidas entre elas, mas quando eu entrei o conteúdo pra ela não engaja. E aí o algoritmo, ele deixa de ser funcional, porque ele tenta entregar, a pessoa não engaja e aí ele para de entregar. E aí o seu orgânico começa a não funcionar. Beleza. Isso é algo que acontece. Agora, como é que eu faço? Eu vou usar tráfego pago, eu já usei, como é que eu faço pra melhorar meu engajamento? E aí vem algumas coisas bem interessantes aqui. Primeiro é, analise o seu conteúdo e tudo que foi feito anteriormente pra que você possa identificar os conteúdos com autoengajamento. E aí você não pode errar nessa análise, porque se você é um viciado em tráfego pago, você certamente vai ver conteúdos que estão tendo mais engajamentos, mas porque teve a relação ali do tráfego pago. Então você tem que olhar tirando essa alteração na informação que foi ocasionada pelo tráfego. Então aqui eu quero que você olhe pro teu conteúdo e veja o que mais teve engajamento sem interferência do tráfego pago pra que eu possa trazer esses conteúdos agora. Como eu preciso fazer o algoritmo funcionar sem a dependência dos aparelhos, né, que é tipo um tráfego pago, eu preciso entender qual é o tipo de conteúdo que eu faço que tem potencial de sair da minha base. Porque agora a minha preocupação é, eu só vou deixar meu perfil saudável quando a minha capacidade de pegar um conteúdo e fazer ele sair da base tiver bem, tiver acontecendo. Senão eu tô ainda parado aqui no meu perfil. E é difícil pra caramba, tá, fazer um perfil que é viciado em tráfego pago, fazer um conteúdo viralizar. Por quê? Porque as métricas internas são muito ruins. Então, tipo, é difícil demais fazer o conteúdo viralizar porque as métricas internas são ruins e é um demonstrativo pro algoritmo que ele vai falar assim, cara, pra que que eu vou entregar pra fora se nem pra dentro tá performando legal? É mais ou menos isso, tá, gente? Claro que uma coisa tem uma... tem relação uma com a outra? Tem, mas é baixo. Então, mesmo que um conteúdo não desse certo dentro do seu perfil, ele ainda assim poderia viralizar, tá? Então, existe uma correlação, mas ela é baixa, mas só pra ficar claro aqui no entendimento de todo mundo. Então, você vai puxar seus conteúdos melhores em entrega, principalmente, olha pra aqueles conteúdos que tiveram a capacidade de sair da base. Não seguidores, tá? Veja aquele das métricas, olha lá, não seguidores. Esses conteúdos, eles vão nos ajudar a colocar nossa entrega pra fora, colocar a nossa... distribuir nosso conteúdo pra não seguidores de forma orgânica, tá? Segunda coisa, aumenta imediatamente a sua quantidade de conversas com as pessoas dentro do direct. Por quê? Se a pessoa veio pelo tráfego pago ou pelo orgânico, eu só quero garantir que essas pessoas estão se relacionando comigo a um nível mais profundo. Então, eu preciso de relacionamento profundo, não vai adiantar nada eu ficar no raso com as pessoas. Ah, a pessoa, tipo, se conecta com você, ela vê, só que ela nunca mandou nenhuma mensagem. Ou você quase nunca posta story. Então, pra mudar esse jogo, a gente precisa postar story e precisa fazer com que as pessoas conversem com a gente dentro do direct. Essa conversa dentro do direct, ela é a principal métrica pra aumentar a entrega, tá? Porque você aumenta, na cabeça do algoritmo é como se você estivesse próximo de uma pessoa. Porque que você conversa muito com ela no direct significa que vocês são amigos, próximos. Porque geralmente as pessoas que conversam, elas têm algum nível de proximidade ou conhecimento, né? Tipo, o conhecimento que eu falo, a pessoa conhece a outra, beleza? Então, aumentar a quantidade de conversas no direct. Terceiro, invista numa única métrica. Essa métrica é comentário. Comentário nas suas postagens. Veja, direct é uma coisa, agora eu tô falando de métricas de postagens. Métrica de postagens, comentário. Suas postagens precisam gerar comentários. O que que você vai fazer? Você vai precisar aprender. Você vai precisar, de fato, conseguir fazer postagens que façam as pessoas quererem dividir opinião, querer colocar uma... o que que ela acredita, falar algo nos comentários. Essa é a sua única missão, porque essa métrica muda o teu engajamento. Então, veja, ah, eu preciso pedir curtida? Não. Preciso pedir pra pessoa me seguir? Não. Preciso pedir pra pessoa salvar? Não. Preciso pedir pra ela compartilhar? Não. Preciso pedir pra ela comentar? Sim. Essa é a única métrica que você precisa pedir. E aí você vai estimular ela. Então, por exemplo, você vai colocar uma legenda. Aí no final da legenda você fez uma pergunta. E quando você vai ver os comentários, não teve ninguém que respondeu a tua pergunta lá da legenda. Então, você vai fazer essa pergunta de novo e falar pra pessoa, pô, perguntei lá na legenda e se você não respondeu, me responde aqui agora. Aí a pessoa vai abrir no olho e falar assim, cara, esse cara ele gostaria que eu respondesse, né, as perguntas que ele faz na legenda. Então, deixa eu olhar pra isso. Entendeu? Você tá educando as pessoas. Quarto ponto. Faça as pessoas se conectarem com você a partir de pontos de conexão. Cara, não é só conteúdo. Não adianta você ser o chatão lá do conteúdo. Ah, é, precisa entregar um conteúdo muito incrível? Precisa, mas não só isso. Porque se você só entrega conteúdo, você vira o chatão do conteúdo. E o chatão do conteúdo, as pessoas, elas enjoam. Naturalmente, a gente tem, né, um tempo pra gostar de alguém. Chega um momento que a gente fala, ah, não quero, não tenho mais interesse nisso. Então, eu não vou mais consumir esse tipo de conteúdo. E em geral, a gente funciona assim. Então, o que eu tô te dizendo aqui agora? Faça as pessoas quererem consumir seu conteúdo, não só por conta do que você tem pra ensinar, mas sim sobre a pessoa que você é. E eu tenho certeza que você tem história legal que você poderia contar, momento que você passou, coisa inusitada, foto que dá pra você explicar o que aconteceu ali. Fale um pouco mais sobre você. Claro que aqui você abre a sua intimidade até o momento em que você achar que deve, ou até o nível que você achar que deve. Não faça algo que é desconfortável pra você, porque senão isso não vai ser uma coisa de longo prazo. E conexão é a única coisa, tá? Aqui, que tira a pessoa do topo do funil, aquela pessoa que veio por conta de um motivo besta, que é ou pelo seu conteúdo ou pelo tráfego pago, e faz a pessoa ficar por um motivo que ele é humano. E é justamente esse motivo que faz as pessoas se manterem, né, engajadas dentro do Instagram. Por isso, precisa contar coisas mais pessoais. É, outro ponto, acho que é o quinto já, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Não, ah, agora antes disso vem um comercial. Claro, né? Olha só. Eu lancei o meu produto de crescimento orgânico. E esse produto de crescimento orgânico, a promessa é 10 mil seguidores em 90 dias pra você que é prestador de serviço ou profissional liberal. Então, se você não tem 10 mil seguidores ainda, e você, eu tenho que te dizer, faz muita diferença. Quando você tem 10 mil seguidores, as pessoas te compram mais, elas confiam mais, você tem mais autoridade, você tem mais credibilidade, tudo muda. Se você nem tem 10 mil seguidores, sua jornada nas redes sociais nem começaram, especialmente no Instagram, que é o objetivo desse meu treinamento. Esse produto custa menos de 500 reais. Se você é um profissional liberal, não tem 10 mil seguidores ainda, clica no primeiro link e se cadastra pra você receber a oferta no seu e-mail. Não deixa de se cadastrar, porque é o único jeito de se receber. Então, se você não tem 10 mil seguidores ainda, não sabe crescer de forma orgânica, pô, você mexe com tráfego pago? Tráfego pago serve pra vender. Pra crescer, deixa que o pai te ensina pra você ter resultado todo santo dia, sem precisar de tráfego para esse objetivo. Porque não faz sentido, é gastar dinheiro à toa, porque o algoritmo do Instagram já entrega esse benefício pra gente, quando a gente produz com qualidade. Então, primeiro link aqui, não vai esquecer, hein? É o único jeito de se receber essa oferta. Agora, vamos lá. Quinto ponto de fato, não dê chance ao erro. Você já errou demais, e toda vez que você erra numa produção de conteúdo agora, você tem mais dificuldade de melhorar isso depois. Quando eu digo não dê chance ao erro, seus próximos conteúdos agora, tem que ter engajamento. Por isso, quando você for fazer análise, lista os conteúdos de maior engajamento, lista as suas histórias de maior engajamento, as suas postagens que deram melhor, quais foram os assuntos que você teve que falar, quais foram as pautas que você teve que falar, qual foi a forma de gravar, pra que você possa refazer isso, ou trazer isso novamente. Porque agora, quanto mais postagens eu acertar uma em seguida da outra, melhor vai ser pra calibrar os motores. Porque na lógica de alcance, quando você faz um conteúdo que viraliza, o algoritmo vai querer forçar a entrega pra aquelas pessoas de novo. Acontece. Só que às vezes você fica fazendo um conteúdo tão diferente um do outro, que essa lógica de entrega, ela não acontece. Porque você fez um conteúdo que era de um jeito, aí você fez outro que era de outro jeito. Aí o algoritmo não vai entregar isso aqui pra aquelas pessoas. E mesmo que entregue, essas pessoas aqui, elas não vão querer engajar, porque elas não viram, ou não lembram que viram um conteúdo seu, porque ele é muito diferente daquela que ela viu. Entendeu? Então, lembra disso. Eu preciso ter uma espiral de acertos. E o último ponto é, não invista em tráfego pago com o objetivo de crescer seu perfil. Não faz sentido distribuição de conteúdo pra ganhar seguidores. Não é necessário. E é, é muito errado fazer? Cara, não é que é muito errado. Não precisa. Porque o algoritmo no Instagram, ele foi preparado para te entregar isso de graça. Então, não faz sentido pagar por algo que já é seu como direito. Você só precisa produzir um conteúdo de qualidade, tá? Então, tráfego pago, na minha visão, não é para vender, é para atrair seguidores qualificados com o objetivo de comprar. Mas não, não é, o objetivo não é crescer. Número de seguidores, não precisa. Para crescer número de seguidores, produção de conteúdo. E isso pode deixar que eu te ensine, especialmente no 0 a 10K, onde você vai aprender a crescer 10 mil seguidores em 90 dias, sem investir um único centavo em tráfego pago e atraindo pessoas de qualidade. Para isso, primeiro link aqui na biografia. Desculpa o barulho, minha esposa e minha filha estão tocando terror. Eu pedi silêncio, mas pelo que vocês puderam perceber, ninguém acatou o que eu pedi. Não, tá bom, né? Até mais, até o próximo vídeo.